Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate para um conteúdo de importação empresarial para você. Quero falar contigo hoje os prós e os contras de você fazer uma viagem para a China para buscar fornecedor. Se você já me segue há algum tempo, você sabe que viagens para a China é uma das formas que nós indicamos para você prospectar fornecedores. Quais são as vantagens e as desvantagens deste método? É o que eu quero discutir com você nesse conteúdo. Vou te dar aí três vantagens e três desvantagens, beleza? Segura a vinheta rapidinho que eu já venho aqui explicar para você esse tema. Show de bola que você está aqui. Lembrando que aqui no China Gate nós só falamos de importação empresarial, ok? Não falamos de importação pessoal física, importação produtos de consumo, importa fácil descorrer isso, beleza? Talvez você tenha chegado agora aqui nos nossos conteúdos, nossos vídeos, nos nossos áudios, no podcast aí. O ChinaCast, que é o podcast do China Gate, então é importante sempre frisar. E se você já me segue, desculpa por repetir isso várias vezes. É muito comum quando eu converso com alguns dos nossos alunos dizer que eu sempre enfatizo isso em todo vídeo, mas é que é importante para nós separarmos aí os homens das crianças, vamos dizer, beleza? Então vamos lá. Prós e contras de viajar para a China para buscar fornecedores. Primeiro de tudo, viagem para a China é uma excelente oportunidade para você buscar fornecedores, na minha opinião. Mas isso depende de investimento. Então vamos lá. Qual é uma vantagem óbvia de você viajar para a China? Primeiro, olho no olho. Quando você viaja para a China, você tem olho no olho com o seu fabricante, com o seu fornecedor e é muito importante. Parece que não, mas conta muito. Você ir até lá, você já ganha um respeito, uma boa reputação perante ao seu fornecedor. E a tendência da negociação ser melhor do que navegando aí, conversando com ele pela internet é muito maior. Então nada substitui o olho no olho. Segundo, você pode tocar no produto, você pode ver a qualidade do produto em mãos. Você pode determinar se você quer algo melhor, algo pior. Isso também dá para fazer pela internet, mas você tocando no produto, olhando, analisando a textura e já pedindo as modificações que você precisa no produto, essa característica é um ponto muito favorável. É o segundo ponto que eu destacaria aí nesse quesito. E o terceiro ponto positivo de você fazer uma viagem para a China é a rapidez. Porque você viajando para a China, você decide tudo na hora. É muito fácil porque as chaves viram aí na sua cabeça. Então você já vai decidir se esse produto é bom, se esse produto não é bom, se esse fornecedor é bom, se esse fornecedor não é bom. Por quê? Porque você vai estar lá, você vai estar tocando, você vai ter a segurança necessária para decidir se sim ou se não. Então é tudo acontece mais rápido. Em uma semana na China, às vezes você realiza o trabalho de 2, 3, 4 meses de pesquisa através de e-mail e trocando fotos e tudo mais. Tá, tudo bem. E os contras? Bom, para viajar para a China você vai gastar uma grana. Então um ponto negativo é que você vai investir algo aí como 3 mil, 3.500, até 4 mil dólares. A depender da sua viagem, do quantos dias você quer ficar na China, do tipo de hotel que quer ficar, 4 estrelas, 5 estrelas da sua classe de voo aí, se você quer viajar de econômica, de business ou de first class. Bem, viajando, ficando no hotel 4 ou 5 estrelas, viajando de econômica você vai gastar em torno aí de 3.500 dólares para ir para a China. Uns mil dólares para passagem, uns mil dólares para hotel, uns mil dólares de assessoria e uns 500 dólares de alimentação e transfer ali, a depender naturalmente da sua necessidade lá, isso para ficar em torno de uma semana. É o que a maioria dos clientes gastam, tá? Então essa é uma desvantagem óbvia, tem que investir, tem que plantar para colher. Então tem que ter uma graninha ali já disponível, ou pelo menos disponível no cartão de crédito para você poder desfrutar dessa viagem. Segundo ponto negativo, digamos, você tem que ter uma energia, você tem que ter energia, porque a China é bem longe, são 24 horas de voo, em dois voos aí de 12 mais 12, dependendo da escala que você vai, 10 mais 14. Só que da hora que você sai da sua casa até a hora que você chega no hotel, beira aí umas 40, 36 a 40 horas. Se você estiver no interior do Brasil, se você não estiver na região de São Paulo, com certeza vai passar de 40 horas, porque você provavelmente vai ter que pegar um voo de manhã para voar à noite, então é uma viagem cansativa, tem que ter bastante energia. Esse é o segundo ponto em desvantagem que eu diria que tem-se de viajar para a China. E o terceiro e último ponto negativo contra uma viagem para a China é a pressão, porque uma viagem para a China, se você nunca foi, ela gera uma certa ansiedade em quem vai viajar por gerar resultado, especialmente se não está com muita grana no bolso, então você vai assim quase que com a obrigação de gerar resultado. Esse é um estado de espírito, uma mentalidade, eu tenho clientes que vão tranquilão, vão para a vez, se der certo bem, se não der certo amém, mas a maioria dos meus clientes vão meio pilhado, porque tem sócio, tem esposa, é a primeira vez e fica muito tenso. Até lembro agora que minha primeira viagem para a China, acreditem, me deu uma crise de caspa. Sabe caspa? Eu tinha cabelo naquela época e sinceramente, eu nunca mais tive caspa depois daquela viagem, eu nunca tive caspa antes e nunca tive caspa depois, eu só tive caspa lá. E daí eu fiquei chateado pra caramba com aquela situação, passei vários shampoos ali, não foi algo nojento nem incontrolável, mas foi algo desconfortável para mim. Chegando aqui fui em dermatologista tudo e simplesmente foi uma situação de estresse. Então tem uma pressão aí para quem vai para a China, então essa seria uma desvantagem. Vamos revisar tudo aqui? Vantagens para a China. Olho no olho com o fornecedor, pegar no produto e ver as características, rapidez na tomada de decisão, desvantagens de ir para a China, investimento, energia e tensão, ansiedade. Então esses seriam aí os pontos principais que eu destacaria para você que está querendo buscar fornecedor e viajar para a China, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você quiser continuar a sua jornada com a gente, visite o chinagate.com.br. Porque lá eu tenho várias coisas mais legais para você, eu tenho como e-books, eu tenho curso como importar da China em sete passos, eu tenho consultorias que você pode solicitar, podemos te ajudar a viajar para a China, para você que quer viajar. Nós temos, qual que é a diferença de curso e consultoria? O curso a gente te ensina a fazer e a consultoria a gente bota a mão na massa e faz para você. Você pode fazer qualquer um dos dois e eu te convido a começar com um curso grátis, por exemplo. Você tem oportunidade de fazer um curso grátis com a gente de quatro aulas, basta se inscrever em algum link que está por aqui caso você queira aprender mais. E se você já quiser o nosso apoio para fazer as suas importações, já está pronto para importar, você pode sim abrir um atendimento de consultoria conosco. Tem um link também em algum lugar dessa página, você preenche esse... Clica no link, preencha um formulário, um formulário rápido aí de atendimento e quando você envia eu recebo esse formulário e automaticamente a gente começa a responder para você e vamos interagindo por e-mail, por Skype, por telefone, onde for melhor aí para ver se nós podemos te ajudar e como nós podemos te ajudar, beleza? Se esse conteúdo foi legal para você, você gostou? Você curtiu essas dicas? Nós temos mais de 300 vídeos no YouTube e no Facebook para você se deleitar de importação empresarial. Se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com alguém, com o máximo de pessoas possíveis porque de repente aí na sua timeline, aí na sua rede de contatos, você tem alguém que queira saber sobre esse vídeo e não sabe que ele existe, então você pode me ajudar e ajudar essa pessoa simplesmente compartilhando. Clica aqui se você está no YouTube ou no Facebook, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e eu serei imensamente grato por você fazer isso. Se você está no YouTube, assina aqui o nosso canal, porque daí sempre que eu publicar um vídeo novo, você fica sabendo primeiro que todo mundo. se está no Face, dê um like aqui na nossa página e clica do ladinho, numa setinha que tem ali, coloca ver primeiro, porque daí sempre que eu publicar alguma coisa legal aqui sobre importação empresarial, você vê primeiro esse conteúdo e é muito bacana, tá bom? Então é isso, eu fico te esperando lá no chinagate.com.br para a gente falar mais sobre importação empresarial. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho